As melhores jogadas da noite desta sexta, em décimo, toco brutal de Nuwaba em Brunson. Jogada 9, o incrível arremesso de Malik Fitz. Lance 8, Jalen Green para a cravada. Número 7, aula, técnica e força de Joel Embiid. Em sexto, Orton Tucker e o pôster para cima de Okongo. Nefasto e sanguinário. Jogada 5, Jokic, um passe sinistro sem olhar. Número 4, falando em passe, Embiid de costas. Em terceiro, imparável Towns. Lance 2, Gladstone, para cima de Yannis. Oh, na cabeça do Antetokounmpo. O melhor da noite, cercado pela defesa, Jeff Grimm. Amanhã tem mais.